Você é amado por Deus Você é amado por Deus Independente daquilo que deu certo Independente das suas qualidades Independente daquilo que você sabe fazer ou não A história do Evangelho não é respeito daquilo que a gente consegue fazer A verdade do Evangelho não é respeito das suas mãos A verdade do Evangelho não é respeito dos seus pés A verdade do Evangelho é respeito do Cristo vivo E dizem, eu sei que vocês não conseguiriam sozinhos Eu sei que vocês não seriam capazes Por isso eu desci Eu desci e resolvi morrer por você Porque eu te quero, que eu te desejo Deus está dizendo hoje, não esconda o seu rosto de mim Não esconda o seu rosto de mim Eu não me escandalizo com o seu pecado Eu morri pra que nada, nada, nada te separasse do meu amor Não esconda o seu rosto Eu te digo, deixa eu ver Tchau. Tchau. Tchau.